Essas pessoas aqui tiveram que descer as escadas porque os elevadores não estão funcionando. Aqui o Conselho de Comunidade de Segurança e Justiça do Itaú Sabará encontrou essas senhoras e que elas também não têm elevador para subir a parte superior, tem que ir pela escada. Aqui uma das moradoras vai se manifestar sobre a situação do terminal de ônibus e triângulos. Pode falar, à vontade. Meu nome é Angela, eu sou moradora do bairro, uso seguido aqui o túnel, não tem guarda, pode ir em qualquer horário, não tem segurança. Não está a mercê dos bandidos. E com relação aos elevadores, também não funciona. Eu faço minhas compras nos afres às quartas-feiras, venho com o carrinho, eu tenho que descer com a escada e normalmente aqui quando eu subo, tem alguém que se propõe a me ajudar a levar o carrinho porque é pesado. Então já ligamos, falamos com a prefeitura e não resolvemos. A senhora não vê segurança aqui no... Não tem segurança. Exato. Há poucos instantes o Conselho gravou um outro vídeo e também constatou que não há segurança no local. Não, pode vir em qualquer horário. Exato. O senhor não vê nem guarda aqui. Exato. E aqui é local de assaltos, aqui embaixo. Bastante, a noite já foi informada. Por isso que o pessoal se arrisca na frente dos carros ali, justamente para não passar nesse túnel. Certo. E aqui a gente não sabe quem vai encontrar. Ok. As senhoras querem falar alguma coisa, citar algum problema. Aqui estamos na frente do elevador, ó. E cita a placa, ó. Desculpe o transtorno. Elevador de acesso desativado em manutenção. Só que essa placa é muito antiga. E essas... Dois anos no mínimo. E essas senhoras que estão aqui, ó, elas vão ter que subir as escadas, tá? Eu vou gravar elas subirem as escadas porque não há elevador daí no local que esteja funcionando para elas terem acesso à parte superior. Aliás, pessoas de idade tendo que subir as escadas por falta de elevador funcionando para a parte superior, ó. E sem segurança no local. Nenhuma segurança na parte interna. O conselho está de olho na situação. O conselho não vai desistir enquanto não resolver o problema do terminal.